Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa belezinha que eu comprei. É uma mini falenopsis. Mas gente, olha pra isso, que coisa linda. Eu não resisti. O vegetal dela não tá muito bonito, olha gente, ele veio todo manchado, meio que comidinho aqui, ó. Tá vendo? Mas gente, eu acho que valeu a pena. Ele tá até meio murchinho, ó, meio desidratado, mas depois vai se recuperar. E deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês, gente, que eu botei todas as minhas falenopsis em tronco. Ó. Elas vão ficar aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, que aqui a caridade essa hora é bem forte. Mas, ó, vão todas se recuperando, ó. Folhinha, folhinha nova. Olha essa, ó, que eu achei que eu ia perder, ó. Folhinha nova. Aqui é minha área de serviço, ó, gente. Então, ó, eu botei aqui. E elas pegam uma claridade bacana. E é isso, gente. Queria muito mostrar essa belezinha. Aqui também tem flor, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que belezinha. Ó. Uma graça, né? É porque o azuleja branco quase não aparece. Mas olha essa floração, gente. Coisa mais linda. E não queria deixar de compartilhar com vocês essa belezinha. Eu fiquei apaixonada. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.